Achei um papelão do Alex. No final deu tudo certo, meu. Rapaz, já percebeu que quem tem que tratar mesmo agora é com você. É, pois é. Coisa mais simples, né? Pronto, já se conheceram. Assim as coisas ficam mais fáceis. Só que o Alex vai criar dificuldades até o fim, você vai ver. Mas ele não tem moral pra exigir coisa alguma, né? Vou preparar uma comidinha pra gente. Ih, Marta, você nem se preocupa comigo, ó. Tô indo embora. Que isso, não. Fica aí. É, não almoçamos, nós merecemos. Não, tem uma porção de coisas gostosas na geladeira. Vou fazer uma omelete champignon, que o Alex adora. Não, fica aí. Você vai adorar. Vai comer rezando. Tá bom. Mónica? Mónica? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.